A Natália tá na rua, olha só, me dá a imagem do bandido, do safado, do peba. Olha lá, olha lá, os bandidos invadiram uma casa pra roubar, eles foram violentos. Natália Mendonça no local dos fatos, bom dia Natália. Oi Branquinho, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Eu tô aqui no setor Moinho dos Ventos, é um setor relativamente tranquilo, muitas casas legais, quem mora aqui não tem vontade de sair, porque até então a segurança até que tava garantida, mas o pessoal começou a ficar com medo. Vou te contar o que aconteceu, vou pedir pra gente segurar as imagens aqui, onde a gente tá, ó. Essa casa aqui foi invadida por dois criminosos. Num primeiro momento, por volta ali de 5h50 da manhã, de sábado, os dois entraram aqui, ó, e ficaram aqui agachadinhos, o carro tava parado na mesma posição, ficaram aqui só de olho, esperando a família acordar. Agora eu vou te falar, eles ficaram aqui 3 horas seguidas, sentados, esperando a família acordar. Aquela mangueirinha do ar-condicionado que passa ali, ó, o dono da casa disse que eles ficaram tanto tempo sentados ali, que os dois, Mocorongo, que só, ficaram encharcados. Agora a polícia já descobriu quem são esses criminosos, estavam trabalhando naquela obra ali, ó, daquela casa que tá sendo levantada, que tá sendo feita, trabalhavam ali como serventes de pedreiro, provavelmente cresceram o olho aqui, porque aí a casa foi subindo, lá de cima conseguiam ver as casas vizinhas, e aí pensaram, vamos dar o bote ali, né, vamos assaltar, vamos entrar ali e levar o que quiser. Dois criminosos entraram, tentaram render essa família por volta de 8h30 da manhã, quando a família tava de pé, saindo pra fazer suas atividades. A gente vai dar a volta aqui, o dono da casa não quer se identificar, e com razão, tem medo do que pode acontecer, ele deu de cara com esses criminosos, no momento em que eles estavam sentados ali ao ladinho do carro, ele foi pra entrar no carro, percebeu ali que tinham dois pezinhos, um movimento estranho, como é que foi que você percebeu que eles estavam ali? Sim, na hora que eu estava saindo, que eu tinha uma reunião às 9h da manhã, por volta de 15h pra 9h, eu já tinha aberto a casa, estava saindo, eles já deram, começaram a gritaria, e a encenar armas. O que eles diziam? Assalto, assalto, vamos pro quarto, vamos te prender, vamos te amarrar, e nós vamos te matar, vamos dar um tiro na cabeça da criança, na cabeça da sua esposa. Nesse momento, a minha esposa estava dentro do banheiro, tomando banho, junto com a minha filha de 3 anos de idade. Eu chutava a porta pra ela sair dentro do banheiro, sai, que nós vamos dar um tiro na cabeça da sua filha, nós vamos dar um tiro na cabeça do seu marido, sai, sai, e eu fui conversando com eles. Ali, você percebia que eles estavam armados, a gente tem as imagens do momento em que você até faz assim com a mão, pedindo paciência, pedindo calma, você tinha acabado de abrir a porta da sua casa, não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Isso, mas eu percebi que não se tratava de uma arma de fogo de verdade, porque eles escondiam muito ela, e não tratavam de colocar as vezes na minha cabeça, pra me render, de fato. Tinha alguma coisa ali, mas você viu que era de mentira? Isso, vi que era de mentira, onde eu fui criando coragem, encarando eles até o momento que a gente começou os empurra-empurra, eles queriam a chave dos carros, pra poder fazer a fuga, né? E no momento que eu fui pegando a chave dos carros, eu já aproveitei e peguei o controle do portão e abri. E falei, não, deixa eu te ajudar da partida no carro, porque se trata de uma aposta, vocês não vão conseguir, eu vou ajudar vocês lá de ligar o carro pra vocês fugirem. E nesse momento eu já fui ir pra fora, pra como se fosse ajudar eles, e já abri o portão e saí correndo. Eles tentaram me segurar, na imagem mostra, eu já segurei eles também pela camisa, e acabei arrastando pra fora, e saí pra fora do portão. Aqui é uma praça, já comecei a gritar, porque eu sei que sempre tem pessoas fazendo caminhada aqui, na hora que eles viram que o portão tava aberto, nós já tavam aqui todo mundo aqui fora, e saíram correndo. Inclusive, na hora que saiu, eles voltaram pra dentro da própria obra. Só que na própria vez, eles sabem que não tem fuga pela parte do fundo, seguindo na esquina e sumindo no mundo. Na hora, você desconfiou que talvez pudesse ser alguém que tava trabalhando nessa obra? Em um dos momentos dos empurra-empurra, eu acabei baixando a máscara de um deles, e eu reconheci. Eles estavam só com os olhos. Eles estavam com máscaras assim, só de olhos. Eu conseguia baixar e reconhecer um deles. E realmente, se tratava da obra, porque eles ficavam ali toda hora do almoço, eles ficam ali debaixo daquela sombra, pesando um quilo, deitado na calçada. Então, naquele momento ali, várias vezes, eles também ali na betoneira trabalhando, esse aí eu já tinha decorado o rosto dele. E realmente, eu identifiquei. Nesse meio tempo, a mulher dele, desesperada, tentando entender o que aquela gritaria, ela tava tomando banho, enfim, conseguiu disfarçar, pegar o celular e ligar pra polícia. Ficou ali falando baixinho, tentando explicar o que tava acontecendo. Sim, ligou pra polícia, mas uma criança de 3 anos de idade entrou em pavor, gritava, mãe, 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 bicho papão, com muito medo. Mas minha esposa conseguiu ligar pra polícia e eu já vim trazendo esse pra fora. A polícia foi bem rápida, chegou em menos de 10 minutos, várias viaturas, prestaram todo o socorro e concluíram o crime. Um foi preso, o outro está foragido, mas já foi identificado, já tem todos os nomes, fotos, tudo dele. No sábado mesmo, como ele tá dizendo, a polícia conseguiu pegar um dos criminosos, ele tem 26 anos de idade, veio do Maranhão pra cá, provavelmente, pra fazer isso, pra cometer crimes, e está preso. A polícia já sabe, como ele bem disse, quem é o outro criminoso e ali no local, onde eles moram, que é uma casa onde tem outras pessoas do Maranhão, de outros estados, como Piauí, por exemplo, existem outros criminosos. A polícia fez um levantamento lá, viu, quem tem que ser preso, já tá preso. E a informação que a gente tem é que ele vai ser direcionado lá pro Maranhão. A família tá muito assustada, agora, pai e mãe são adultos. O problema maior é a criança de 3 anos. Deixa eu perguntar pra ele aqui, como é que a sua filha tá? Porque vocês me disseram que tem uma de 12, que por sorte não estava aqui no dia, mas e a de 3 aninhos? Apavorada. Fala papai, bicho papão te pegou, chora, tá difícil dormir à noite, vamos ter que mudar. Tá muito ruim pra ela. Eles moravam aqui há quanto tempo? Ia fazer 7 anos agora em agosto. Nunca passaram por um susto assim? Nunca, nada parecido. Eu até falei pra ele aqui, Branquinho, o seguinte, ele tem um carrão, seu carro avaliado é caro. É, uns 500 mil. Um carro caro. É um bairro que até então tinha bastante segurança. Você pode ver aqui, várias casas, o pessoal deixa os carros aqui do lado de fora, a gente tá em frente uma praça, um terreno aqui que seria inclusive da prefeitura, muito mal cuidado, diga-se de passagem, mas o pessoal costumava deixar aqui, entrar pra almoçar, sai tudo tranquilo. Agora passaram esse susto enorme, já estão providenciando uma mudança, vão pra um apartamento pra ver se tem um pouquinho mais de segurança, já que tem duas crianças, uma de 12 e uma de 3 anos, um dos criminosos preso. Agora, o que eles estavam me dizendo é que tem outras obras acontecendo por aqui e os pedreiros, as pessoas de bem, né, que a gente sabe que infelizmente tiveram esses aí criminosos, mas as outras pessoas que trabalham na obra são trabalhadores, pessoas que precisam trabalhar, acordam cedo todos os dias, tiram um momentinho de descanso ali na hora do almoço. Os vizinhos aqui agora quando vem alguém dormindo debaixo da árvore, descansando, já ficam com medo. Não, tá todo mundo incomodado. Desde quando começou essa obra, a gente percebia o horário de almoço dos serventes e pedreiros que tava saindo ali de bar daquela árvore. Até então, tudo bem, são trabalhadores. Já começaram a não ficar ali mais, mas esse horário aqui, que é o horário de almoço, você já poderia ver, gente deitada ali, deitada aqui na praça. Eles ficam por aqui, não tem local pra nada. O lugar deles era na calçada debaixo da árvore. Então, nesse momento ali, eles já estavam vendo a movimentação da rua, já ficam vendo a movimentação da rua. Eles estão, às vezes, trabalhando na betoneira ali, vendo a movimentação, chegam cedo, sete horas, vê quem tá saindo, quem tá voltando. Ficam em três meses observando a movimentação, que hora que entra, que hora que sai, que hora que volta pra um almoço, que hora que volta pra uma academia, que hora que vai buscar um filho na escola, levar a menina na escola, vê a movimentação da gente todinha. É difícil, né, Branquinho? Eles estavam me dizendo aqui que na cabeça deles, eles tinham sempre aquilo. Se algum dia a gente for assaltado, porque pode acontecer com qualquer pessoa, a gente não vai reagir, vai entregar o que eles estão pedindo. Mas na hora que você se lembra que a sua filha de três anos tá lá dentro da casa, junto com a sua esposa, a reação, infelizmente, ela vem, né? Meu Deus do céu, esses pebas sem vergonhas aí, eu vou te contar, viu? Ficaram de butuca ali, né? Acompanhando a rotina da família, que hora que chega, que hora que sai. Esperaram, como a Natália Mendonça trouxe aí, conversando, inclusive a gente tá conversando aí exclusivamente com o pessoal da casa. Esperaram, ficaram horas lá e aí resolveram dar o bote, né? A forma que o rapaz aí, né, acabou fazendo não é a indicada, mas, né, ele percebeu que poderia tá salvando a família ali e aí ele fez. Ainda bem que a polícia conseguiu já pegar um deles e o outro peba também sem vergonha, vai ser pego também. Peba não serve pra nada. Valeu, Natália, qualquer coisa chama que a gente liga direto com você.